Olá, meu nome é Laís e eu vim aqui para falar um pouco sobre como foi a produção do Curta Reimão. A ideia surgiu porque eu tive o desafio, há uns meses atrás, de fazer um vídeo de um minuto sobre cinema. E assim que me sugeriram o tema, eu comecei a escrever todo o diálogo da filha com a mãe, na verdade não o diálogo, mas o monólogo, no papel. E eu escrevi logo em leis, não porque eu tive pensamento de comercialização ou divulgação internacional, mas simplesmente porque foi a maneira como me ocorreu o texto. A partir do momento que eu tive o texto pronto, que levou uns três dias, eu comecei a me questionar como é que eu ia ilustrar isso visualmente. Eu não queria fazer uma coisa óbvia que fosse ela simplesmente pegando o telefone e ligando para a mãe dela. Então eu comecei a me questionar qual é uma outra maneira que eu poderia ilustrar esse isolamento, essa confusão mental. E aí me ocorreu a ideia do banho. Como se ao mesmo tempo em que ela estivesse tomando banho, ela também estivesse passando por esse momento reflexivo, esse momento de imersão, de renovação e de questionamento, né? sobre a própria escolha profissional. Ao mesmo tempo em que a ligação dela estaria de fundo, né? De voz off, enquanto ela estaria tomando banho. E assim que me ocorreu essa ideia, eu acabei fechando. E eu fui fazer a primeira tentativa na casa de uma amiga minha lá em Brotas, aqui em Salvador. Então eu cheguei lá, a gente fez o vídeo, eu fiz com vários planos diferentes, só que não deu certo, o som ficou prejudicado. E eu não consegui reverter isso na pós-produção. Então eu decidi regravar, é aqui em casa mesmo, com minha irmã. E a gente desceu as escadas, levou para o banheiro e em 5 minutos eu já tinha terminado de gravar. Aí eu só fiz recortar o trecho que eu mais tinha gostado e adicionei as legendas e adicionei o som de fundo. Então acabou que não tive nenhum gasto, porque eu só tive o gasto de gasolina, mas nem a minha amiga, nem minha irmã cobraram nada para fazer isso. E também não tive nenhum gasto na edição, porque eu tive a ajuda de meu namorado, de um amigo meu, que me ajudaram também de graça, enfim. Então foi tipo custo zero de produção. E acabei, quando eu vi o Festival do Minuto, eu acabei percebendo que o tema podia se enquadrar muito dentro do tema fazer cinema e eu acabei decidindo lançar para o Festival do Minuto, né. Então de forma que eu fiquei muito feliz quando eu percebi que foi aceito. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo, até mais.